Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo e dessa vez evento da Theia já está rolando. Rapaz, o que será que essa personagem quando ela vier, quando a gente puder desbloquear essa personagem, o que será que ela vai trazer? Ao que tudo indica, ela vai trazer alguns suportes de Witchcraft, inclusive uma das recompensas que ela traz como drop, se você farmar ela no portão, são suportes Witchcraft, então há indícios de que outras cartas Witchcraft serão disponibilizadas como recompensa de nível da personagem quando ela vier lá no dia 29, é só a gente esperar, estou ansioso para ver como é que vai ser esses suportes, claro a gente vai ver também a animação da Maga Negra que está incrível, nossa cara! Mas é claro que o objetivo desse vídeo, sem sombra de dúvidas, é trazer o deck de farm da Theia, então para vocês conseguirem todas as recompensas da personagem, claro também né, pegar a personagem que tem a quantidade de pontos necessários para poder também desbloquear a personagem. Então vamos farmar a Theia, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro das novidades, grupo do Zap Zap aí na descrição, discórdia da DuaLinks Force, Facebook da DuaLinks Force, tudo aí na descrição para vocês mandarem os seus decks, conversar com a galera e tirar as suas dúvidas. Então vamos lá galera, sem mais delongas, vamos farmar a Theia! Black Machine Girl! Beleza galera, então esse aqui é o deck, como vocês podem ver nós temos como monstro principal uma rádio, beleza? Se você não tiver uma rádio na sua conta, eu sugiro que você busque uma outra lista, e o Bell dá para farmar esse deck, existem diversas outras opções, tá? Se você tem uma rádio no deck e farmou o evento passado, esse deck é super indicado para você, que é um deck bem free to play, praticamente tudo isso aqui é de drop, isso aqui é drop, isso aqui é drop, isso aqui é drop, isso aqui é do mercador, isso aqui é fácil de pegar também, é uma carta R de box, você não precisa gastar tanta gema para conseguir. Essa daqui está na primeira box do jogo, provavelmente praticamente todo mundo é obrigatório abrir essa box para poder pegar uma passagem. Essa carta aqui é uma carta que já foi muito utilizada em deck de farm, ela está lá na Chaotic Compliance, se você abriu a Selection Box e o Lumi 1, pode ser que você tenha uma ou mais cópias da Prenda do Marte na sua conta, tá? E temos aqui um equipamento qualquer que você pode botar no mercador, suporte a fusão cibernética, uma carta que o Zane te dá, né? É um drop do portão do Zane, mas você também pode pegar com ticket SR, assim como essa aqui também pode ser pega com ticket SR, tá? Para você cortar os seus pontos de vida pela metade, porque você precisa ter pontos de vida inferior ao do oponente para você poder utilizar a evolução estável e tornar o ataque original do monstro equipado 2400. Nesse caso, você vai pegar a piranha e vai transformar o ataque dela em 2400. Ela vai de 800 para 2400. E aí depois você usa a Prenda do Marte, ela vai enviar um monstro do seu campo para o cemitério e esse monstro e o monstro, a sua escolha, vai ganhar uma quantidade de ataque equivalente ao monstro que foi enviado para o cemitério pelo efeito da Prenda do Marte. No caso, o Mahad, ele tem 2500 de ataque, você vai ter 2400 de ataque da evolução estável mais 2500 do Mahad. Aí você equipa, anteriormente você tem que ter usado a passagem secreta, porque a passagem secreta só pode ser utilizada em monstro com ataque 1000 ou menos, então você usa antes a passagem, equipa isso aqui, dá a Prenda do Marte, depois dá mais 500 pontos de ataque, aí você vai ter lá uns 5000 e pouco, e aí é só bater diretamente, que você causa 10k de dano no oponente. Por que você causa 10k? Porque a piranha, ela causa o dobro de dano quando ela ataca diretamente os pontos de vida do oponente. Então você está lá com 5400 aproximadamente, você vai causar lá 10800 nos pontos de vida do oponente. Aí tem essa carta aqui, no replay vocês vão ver uma carta diferente, vai estar essa daqui, tá? Não coloquem essa carta, coloquem essa daqui, é melhor quando ela é destruída por batalha, você compra uma carta, é um drop do Zane, é uma recompensa de nível do Zane, beleza? Aí tem as donzelas aqui, né? Você sempre coloca ela em posição de ataque, depois utiliza o efeito dela para ela virar com a face para baixo. Sempre que ela é virada com a face para cima, você compra uma carta e descarta uma carta. Ela tem 2000 de defesa, a maga negra não passa por cima, só se ela estiver equipada com o livro, né? O livro do sábio, a maga negra consegue passar a defesa dela, tá? Mas é isso, se você não tiver uma raid e você tiver algum outro monstro que possa ser invocado por invocação especial que tenha 2000 de ataque ou mais, né? Mas é aquela coisa, se a maga negra estiver equipada com qualquer coisa ou não utilizar o efeito da kiwi na mão, você vai perder o monstro. Então uma raid é o mais adequado porque ele nunca vai morrer para a maga negra, que é a maior ameaça do deck da Theia. E um outro problema também é que a Theia lima muito o deck, então o seu poder de compra tem que ser muito maior do que o dela. Você tem que comprar carta com isso aqui, comprar carta com a gestão caseira, comprar carta o mais rápido possível para ela não secar o deck dela antes de você completar o farm. A habilidade é compra especial nível alto, que é justamente para você comprar uma raid. Eu vou mostrar para vocês no replay como é que esse deck funciona, vocês vão ver como é que dá para farmar a Theia. Beleza, vamos lá, vamos para o replay aí, vocês vão ver como é que farma a Theia. Lembrando que esse deck não garante 8 mil pontos toda a partida, porque ele realmente é um deck simples, existem outras versões que garantem os 8 mil pontos na maioria das vezes. Aqui aproximadamente eu consegui tirar mais ou menos uns 7 mil pontos, 7.500. Porque eu não destruí tantos monstros. Se você destruir os monstros da Theia, você vai conseguir mais pontuação, beleza? Então, sempre que você estiver com uma raid na mão, sempre destrua os monstros dela por batalha que estiverem em posição de defesa, de preferência. E aí você tem a donzela, comprei uma carta com o pote da ganância, você viu que ela faz todo o combo, né? Ela vai trazendo muitas magias do seu deck para a mão e etc. Já trouxe outro mago do deck. Ela utilizou o efeito da Kiwi para passar por cima da donzela. A donzela compra a carta e descarta a outra. Perdi 2 mil pontos de vida, utilizei o suporte de fusão de cibernética para ficar com mil pontos de vida, que é o recomendado você ter mil pontos de vida, porque você ganha pontos em cima disso também. Comprar especial nível alto, coloquei uma raid no campo, deixei a gestão caseira. A gestão caseira devolve uma carta da minha mão para o deck, aí eu devolvi o Mahadi, tudo certinho. Mahadi estava na minha mão, aí eu coloquei essa carta bricada aqui. Essa carta não é recomendada para esse deck, porque se ela for destruída por batalha, ela não vai ativar o efeito dela, infelizmente. Então tá aí, até também ela consegue reciclar algumas cartas, né? Aí no caso ela reciclou uma carta aqui do cibitério, utilizando essa aqui. Dá um fôlegozinho para o seu deck. Eu estou com 11 cartas, ela tem bem menos cartas do que eu no deck, mas eu vou conseguir farmar ela antes dela secar o deck. E aí o Mahadi, você vê que ela não consegue fazer nada contra o Mahadi. Mesmo que ela coloque a Maga Negra, comprei cartas ali, devolvi uma para a minha mão com a gestão caseira. Quanto mais gestões caseiras você tiver no seu cemitério, mais cartas você vai comprar. Então no máximo você compra 3 cartas. Então tá aí, ela tá com 4 cartas do deck. A gente tá no turno 10 e os decks já estão acabando, ó. Tá vendo? A gente tá no turno 10, a gente no turno 11 já tá acabando. Então você pode ver que é um deck bem rápido. Aí ela vai fazendo o combo dela, não importa o que ela faça, ela não vai conseguir fazer nada contra o Mahadi. Aí descartei uma carta aí, ó. Virei ela para baixo de novo, tá vendo? Comprei mais uma carta com a Jarra da Ganança, comprei uma Mahadi, não havia necessidade de trazer uma Mahadi. Comprei mais uma carta, sequei o meu deck. Ó lá, coloquei a piranha. Passagem secreta. Evolução estável, foi para 2.400. Equipei o machadinho. Prenda do Marte, 2.500, 5.400 e 10.800. Tá? Farmada com sucesso. Bem galera, então esse daí é o deck. Espero que eu tenha ajudado vocês. O link está aí na descrição. Muito obrigado também por assistir o vídeo até aqui. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou passar uma informação muito incrível. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Que é referente ao mundo Zexo. Cara, com base nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. É 80% de chance que nós teremos em setembro o mundo Zexo. Preste muito bem atenção nessa imagem. Essa imagem é referente a um vídeo postado por um youtuber. Que eu não sei exatamente como é que se pronuncia o nome. Acho que é Create Duelist. Que ele sempre está postando voice lines. Algumas vozes, algumas falas e interações com cartas que não foram lançadas no jogo ainda. E ele postou um vídeo da animação da Maga Negra. Que vocês já viram já no início do vídeo. Só que a versão do vídeo dele, cara, mostra um tapete de duelo muito curioso. Preste muito bem atenção que tem o Shark. O Shark do Yu-Gi-Oh! Zexo sendo mostrado nesse tapete de duelo. E ao lado dele tem o Number 32. Shark Drake Base. Pra quem quer saber exatamente qual é a carta que está do lado do Shark. O Shark é um dos rivais do Yuma. O personagem é o protagonista. Que são dois rivais que ele possui. Ele tem o Shark e tem o Kytor. E o Shark. O Shark é bem interessante. Ele aparece bem ali no comecinho. Inclusive o primeiro duelo de Yu-Gi-Oh! Zexo acontece contra o Shark. Então, enfim. Se está um tapete de duelo com o Shark do Yu-Gi-Oh! Zexo. Antes mesmo do Novo Mundo ter sido anunciado. Então, há indícios muito fortes de que o próximo mundo, sem sombra de dúvida, será o mundo Zexo. Com base nessa informação. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. E desde já vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Grupo do Zap Zap. Para vocês falarem diretamente comigo. Grupo da Dua Links Force no Facebook. E também o Discord da Dua Links Force. Para vocês mandarem seus decks, tirarem suas dúvidas e conversarem com a galera. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho